Então, bora. Caralho, xã. Vou ganhando, vou like, mano, dele, então. Se derretando, vocês nem falam aí, beleza? Cabeluto, disfarçado. Abri minha livezinha top. Abri minha livezinha top. Ainda tem alguém com servidor pra farm não, né? Tem, pô. Eu tenho. Pode passar. Vou passar pelo WhatsApp. Tem muro. Mas você não vai entrar agora também, né? Agora não. Boa noite, carinho. Boa, 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 boa. Já se ouviu a porta de caixão, tem cara aí. Mano, eu tô aqui, mas não... Eu vi os tiros, mas ainda não... Só aqui não, mano. Uma armada no periférico aqui. Mande grupo aí, fazendo favor. Não é vocês que estão atirando, tem atirando em mim já. Ou vocês estão zoando? Atire a bala. Então tem cara aqui, ó. Tem cara nem se morrer. Vambora, 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 vambora. É, porque eu tava parado, pô. Tava parado. Tava que você tava parado antes de matar. Que isso, Mazeto. Piquezinho. Amanhã chega o gabinete, Mazeto. Aí eu vou estar com o PC, hein. Vamos ver o que que vai dar agora. Ó, sabe fazer isso aqui, Mazeto? Sabe fazer isso? Se derretou, né, vocês me falam, pô. Se você importa, não puxa aí, né, tá só que o portal. God. É, não, viu? Ué. Fastload meu não tá funcionando. De novo. É, o meu tá sem funcionar, tá? Loucura, véi. O meu aparece, tá? O meu não tá, não. O meu parou, eu. Loucura isso aqui, véi. Não, aqui já carregou lá, já, né? Não, não. Não tá aparecendo, pô. Eu sei que não tá. Desde aquele dia. Eu fiz uma configuração na UBS, capítulo. Aham. E a imagem do meu, pelo que eu, eu acho que ficou boa, mano. Só que tá travando a live, esses negócios de configuração é uma merda, velho. É, é tenso. É o pior, pior. O pior lugar de você vir pra um PVP é daqui. Vou atrapar aqui. Não vou dar ter perigo. Jogando uma H ativada. Eu fiquei brigando, era um chaco. Manda convite aí depois. Manda convite aí. Eeeeh! Eeeeh! Ah, essa é a prova que eu venho, você vai se lá Eeeeh! 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 Ah, o caprichado vai fazer o que é aqui embaixo O que é isso? Ah, hoje Alguém zumbi aqui? Alguém passou aqui Pode ter cara deitado aqui e deitado aqui, ó No mesmo prédio de ontem, né? Eeeeh, sempre fica ali Ah, já é pra mim ter tomado tiro, já Não, 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 mas aí só atira no... Ele tá aqui ou só tem hacks? Deve estar Ah, não Ah, não Tá logado, tá logado Eeeeh, tá ali naquele prédio, é certeza Eeeeh, mas ele deve estar pra frente ou em outro lugar Porque... Nem um tiro, né, véi? Mas tinha hein, quando tava ali tinha É, o primeiro... Primeiro ele vai morrer aí Parar aí pra ficar vendo o negócio Aí Tem que ver quem tá indo em outro lugar, né? O PRP tá pra lá, com certeza, véi Tá, tá, o Fidel tá aqui Tá aparecendo a gente no feed, tem gente pra cá Então, tava em... 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 É, o Fidel jogo por ali, véi Já dá uma olhadinha aqui pra aqui Fidel é... Pra... Com... Com... Da pra baixo, quer puxar daqui Mas que jai, tá Eeeeh 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 Agora começou a carregar Não é, pô Não é, não tava funcionando o cashel Nada Se eu pegar Não Nada Não era assim não Servidor tá full, ô Bruno Que o máximo é 75 Tem 66 logar Eles deveriam aumentar a quantidade de servidor brasileiro Não, porque é buga Servidor não consegue manter sem player não Mas é só o nosso? Eu não sei se eles diminuíram por isso Ou pra ter um, dois servidores Eles achavam que ia ter dois servidores cheios Só que tá acontecendo de agora Um servidor todo dia de noite tá full Então eles vão ter que mexer nisso aí, velho Fácil resolver Limite de pink 120 Resolve o problema Eu acho que só lota porque entra alguns gringos, né? Não, tem muito BR aí Muito BR Ó, o cara passando aqui o rio, ó Aqui embaixo Aqui, ó, aqui também subindo aqui, ó Tem o cara aqui, ó Tem um subindo aqui, ó Esse das costas eu vou pegar Tá pegando Aqui, ó Ah, não, eu gastei bala Amor que isso Subiu Meu Deus do céu Ó, subindo aqui, ó Passa pra cá É, agora Já sabe que Tá bem rush Eu vou até sair daqui É, isso aqui Aqui vai Dá um corpo por aqui, Cachal Desse lado aí É, é o que eu vou ter que fazer Daí, vai, eu tenho que dar corpo Eu tenho certeza que vai aparecer Já tô olhando aqui pra... Tá cheio de barricada pra lá, tá? Ó, respeito das costas aí, tá Que... Cuidado aqui, ó O VSS aparecer, costas aí Beleza Ó, só tem hackista morreu lá pra cria aí Tem, tem, não, subiu Passa que o bebê tá na descidinha, hein, Capitabá Não, tem cara comigo Tem muito cara comigo Ah, aquele do TP lá, né? É, não, é Decidinha do... Não, decidinha do... De campo, só que a gente já tá descendo Tem que... O cara tomou muito tiro meu Vai logar o que eu matei pra ele, tá? Ele já nasceu, né? Só marcando no capo aqui Mais comigo Tem uma aqui Tem uma aqui, tem uma barricada que eu matei Tem uma aqui, ó Essa barricada de madeira Aham Desceu Matei um É, eu vim de branco, eu vim de branco Eu vim de branco E que tem outra aqui embaixo, aqui Tem, tem dois caras aí Outro aqui Outro aqui, ó Tá com você, tá com você Só que eu tô... Tá, eu tô de boa Embaixo Outro aqui comigo Lá embaixo Outro aqui, ó Do meu lado Aqui, ó Hum, vou tomar costa Peguei cá Peguei daí, peguei daí Peguei, ó Peguei ali embaixo Aqui, ó Boa Pera que tem outro aqui comigo Matei E outro ali, ó Mata ali? Aham Até aqui embaixo Ah, tem um ali, ó Achei e morreu Morreu Ó, deixa eu ver, melhor alguém me matou Morreu, morreu, morreu E tem que subir, capricha Ó, descendo aqui, ó Alguma coisa desceu ali O, o, o eixo branco Aonde, marca? Não, aqui tá Desceu um pontinho branco aí Andando pra frente Vai nascer aqui do lado Só que vai matar nós Vai ser o TP, tá, capricha? Sim Vai matar mais o TP O menino de vovó vai... Vovó Arranca a vovó Sai do lado E agora O menino de vovó vai deixar vovó Correio de vovó Acho que houvesse essa aqui, ó Vejo não Vitei 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 de novo Vitei de novo Que isso É, morreu aqui, vai Opa, passando de mim Divesse bebê Vai querer ir pra lá, capricha? Ah, vou passar Vem lá Vem lá Rapaz, ela vai subir aqui o mônico Para aqui, ó Tá Vem lá Vou apelar até, vou apelar até logo É, rapaz, agora danou Ah, não morreu com o headshot, véi Tá na pedra, tapado? Tá, tá aqui Tá Subiu mais um pouquinho Com certeza vai jogar TP, ó É Eu tô subindo rápido aqui Pra tentar pegar Tem comigo Chegando, chegando Feito ou vai acabar? Tem que fazer Pra aqui Passa a pedra aí Fui a barra, mas que não vai Fui a barra, mas que não vai Fui a barra Olhei pra lá e morri, capricha Tô acha? Oh, meu Deus Matei, matei, matei Boa Pode pegar seu lugar Tem um cara aqui, ó Ele tá mais pra baixo, capricha Nossa, conta o cara lá em cima, velho Ali na pedra Sim, ó Tem que sair fora daí Esse cara vai tudo pular aí Vai Se a gente puxar assim de baixo pra cima Só vai tomar, entendeu? Ó, tem um chegando aqui no meu luxo, hein Puxa um passo, vai, quem? Olha o cheiro, olha o cheiro Ele tá pra cá, cheiro, ó Tá pra cá, ó Essa pedra ali, né? É, isso, nessa direção aqui, ó Vai nascer um com o mazip lá Assim que ele logar vai, dois segundos depois nascer E tem o SBD junto, tá? Tem o SBD junto Tem um lá atrás, né? Já vi, já vi Peguei de trás Tem um cara aqui, ó Tem outro por aqui Tem outro ali onde eu marquei Ah, lá no avião tem cara aqui, ó Um 107 tá aí Nesse pessoal e tá aqui Bse aí Da pedra Jogou você aí, mazipão? Peguei cap também Boa, linda Jogou muito, velho Tinha no avião, né? Tinha, tinha A VSS no avião Dentro do avião Lá na janela O menininho de vovó, vem lá, vovó. Olha o cara que nasceu com uma zica, velho. Ah, tá lá atrás, tá lá atrás. Tá mordido pra fazer lá aí também? Corte. A cara tá metralhando. Tá gostosinho, acertou ela hoje, hein? Tá ótimo, mas ele tá do outro lado, né? É, eu tava até mantendo esse negócio, né? O menino de vovó. O cara me matou de lado, aí eu matei ele olhando pra minha cara e ele falou... Aqui, aqui ó, aqui um ó. Deve ser eu que morrer aqui, os morreram aqui. O cara vai de mim? Do seu lado, cara. Aham, não vejo ainda, o morro não deixa eu ver não. Cuidado na cara de cima, hein? Cuidado na cara de cima. Foi pra pedra aqui, ó. Tá nessa pedra aqui, hein? Isso, isso, isso. Tá na pedra, parte de trás. É esse aqui embaixo? Aqui, ó. O que era aqui da frente? Comigo? Peguei. Boa. Nice. Ó, aqui ó, aqui na janela do avião, ó. Tomou um? Ah, esse cara aí vai... Tomateiro vai tirar a cara. Não vai subir nem, não vai subir nem. Ele vai... Ele tá nessa janela aqui? Isso. Então ele entrou por aqui. Ele vai poder sair, ele tá ali ainda. Ele tá até subindo pra ele. Ele tá na janela, ele tá ali dentro ali, não tem como entrar ali. Ele tá por fora ali. Ele tá se travou ali sozinho. Ele tá lá pro lado de lá. Vamos subir na orinha dele. Ninguém mais aqui, não. Vamos atrás desse cara, não. Vamos pra frente aqui no capixavo. Deixa ele ver esse patrão. O cara desvogou, velho? Que era isso? Deixa eu ver. Não, se for o que eu tô pensando, tá logado ainda. Ele tá aqui, ó, na árvore. Aí? Acho que tá. Tô vendo alguma coisa? Ou ele é um zumbi, velho? É, desce zumbi, vem pra cá. Vamos descer aqui no capixavo que tem o resto. Deixa eu ver esse aí. Vem embora. É isso aí. Ela desvogou aqui. O dos cara que tem um... Tem um logado, hein, capixavo? Do cara que... Um, dois... Ah, já vi, já. Tem dois caras logados aí, tá? Aqui, ó. Dois caras. Lá em cima da pedra. Tô pegando um pouco de fogo que eu tô sem eletroide. Acho que tem mais um, tá? Não. Ah, não acho uns caras, velho. Essa hora é foda deixar a cara, velho. Só vejo aquele cara ali mesmo, mas outro eu não tô vendo, não. Ele pulou pra perto da frente? Pai, ele tá por aí, velho. Esse cara não tem... Não hitou, não, mano. Ele não tá vendo aqui, não. Ele tá perdidão lá. Tá pulando de um lado pro outro. Não é? Ó, não sai da onde tá com o tiro. Vai tomar uma. É pra mim, é pra mim. Vai pisar em mim, velho. Correu agora lá pra trás. Tá pra cá. Tem uma pedra ainda. Boa. Pegou. Pegou. Era esse mesmo. Falta mais um deles aí. Tem mais um lugar deles. Pegou um aqui, cuidado aí, ó. É seu, hein, Mazito. Ele tá de respawn, Mazito. Ah, ele tá de sacanagem, Mazito. Ele tava de respawn, Mazito. Pegou de novo. Só matar, só matar. Ele tava de respawn, tá bom, ó. Pegou de novo. Vamos correr, velho. Só matar. Tancou também. Onde ele? Uma barca do Brasil. Tá lá embaixo, né? Calma que eu tô descendo aqui que eu tô sem visão. Ah, eu tô descendo também. Vou atrás dele. Tancou de novo. Tá no seu loot, Mazito? É naquela pedra ali. Não, não, Mazito. O cara é daqui que matou o Mazito. Porra, longe pra caralho. Agora eu não vejo. Vou ter que ir pra frente pra ver esse cara. É, eu tô pra trás da pedra. É, é. Tem que atravessar o rio. O rio dele vai ser esse. Calma, Mazitinho logo, ó. Pode, já pode resolver. Só a frente, Mazito. Aqui, ó. Na direção aqui, ó. Debaixo aí, ó. No lago aí. É, tá no lago, pô. No lago. Tá na pedra ali, ó. Tá na pedra ali, ó. Não, Mazito mata, pô. Tá, Mazitão. Bora, Mazito. Destrói ele. Romul final. Sia, ele vai aí. Esparta ali. E eu vou atirar nele Daí, aqui ó Ataram ele O cara aqui, ele vai nascer aqui em cima O cara que a gente matou E tem duas vezes lá, tá? Tá por aqui, ó Tá aí embaixo aí, capitão Tá aí embaixo aí, capitão Aqui ó, na direção Ó, um aqui nas costas, ó Vai, vai, pau Aqui ó Vem lá, bebê Macei Pegou? Vou botar pra lá Vou botar pra lá Cara comigo Ah, tá de respawn Calma Relaxa, pô Muito obrigado, Victor, pelo sub Deixa a benção aí, irmão Muito obrigado, irmão Deixa a benção aí Boa As costas aqui, né? Se eu te matar, você cancela Tá no jogo, irmão Faz parte do jogo Não tem Não tem Não tem Não tem Ata lá, mano Tirando lá de baixo Mataram o cara? Matei um O outro morreu O Thomas quem matou Foi o chilo Foi o chilo Tem um aqui de baixo, ó o lugar comigo aqui tá cuidado aí dois caras comigo eu sei mais tá boa eu tô aqui tá na frente a gente vai deslogar tem várias aqui ó tem uns vários ali aqui ó é tá tirando aqui eu tô jogando aqui que eu guardei essas coisas Fudir, deixa que esses caras não... Pegar o do seu carro e ficar pra nascer no... O Igor nascer não viu que é o pior do ano... Beleza, um rio, tinha que usar o carro na boa aqui... Claro, e aí tem que ter... Perdi... Queira, certo? Manta pouco, levanta o pouco mais, eu matei... Porra, tu enxergando nada... Fala não mano... Tem dois caras comigo, cara... Tem um carro... Tô de novo... Ah, o Cacho te alugou aí de seu lado... É... Precou o líder, depois manda o grupo, hein... É o carro... Não, depois manda, cara... Colado comigo, os dois... É, tô aqui, tô aqui... Tô aqui também... Titei... Relaxa, relaxa... Primeiro acertar você, pai... Primeiro acertar você... Tá aqui você... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Boa... Boa... Caralho, velho... Caralho, velho... E eu calculando o tiro pra não acertar você, pra não acertar você, pra não acertar que nem doido... É, não... É porque o problema de tudo é o meu mouse, velho... Tô contando consertar o meu mouse... É difícil acostumar com esse mouse... Desse jeito... Nossa, ele não... Não segue o que eu quero... Não... Não... Mas eu posso... Um capixavo... É um capixavo... É um capixavo... Vou dar certo o carro... Vou evitar... Uhum... Fica um pouco mais parado... Isso aqui, ó... O capixavo... Aperto aqui... Tem um tiro também pra evitar... Eu desloguei... Pra voltar... Perfeito que eles vão... Vão voltar pra trás aí... Ó... A gente... Eu já... Peguei um pouco... Pra cantos... Peguei um pouco ali... Pra se ver como é... Já... Um... A... A... Já voltou um aí... A... A frente... A pra frente do carro... Correu... Olha os dois aí pra frente dele... Certinho... Consegui entrar... Consegui entrar... Ali, ó... Acho que tem um passeio ali... Depois dá mais uma... Depois dá mais uma... É, dá mais uma bandade... Depois do capixavo... Passa um tiro em mim... De baixo... Lá das pedras lá... É... Eu sei... Nas costas... 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 Mataram o cara aí? Não, tá, calma. Calma que eu pego aí. É que eu não tô vendo ainda não. Ô, zumbi chato. Ele tá aqui, ó. Esse aí que invita, tá, cachorro? Tá. Falta aqui, hein, filho? Falta aqui, ó. comigo tem um tá passando mais cheiro da onde vem é boa não é esse não tá boa mas eu tô me dá barba aí eu vou tirar já mandei o grupo Isso. Beleza. Não pode jogar aqui, não pode jogar aqui. Eu vou aqui pra... Tô vendo ele lá na pedra Ó aqui ó Tá na pedra agora Boa Tinha um vindo aqui por cima Cara comigo, na minha frente Eu vi a barrigada carregando Chegada Tô subindo Lá com o Castiel nas costas Peguei, peguei Peguei a costa Nice Faltam pra ele Faltam só o outro que tava lá atrás Lá da pedra, né Isso, isso Vai até encostar nesse aí em cima aí Certeza Vou pegar essa Riot aqui Ah, vou pegar a DX também Pega tudo, né Pega o VT-7 e guarda o trem aí Tá doendo Não, pode ficar, pô Mano, loot e guarda, pô Outro VSS guarda porque se vai em ouro, pô Não, era Riot É, Riot eu tenho 3 aqui, tá de boa Suave Safado, safado tava ali Aqui foi onde eu matei um cara Ah, sei É Peguei Peguei Ah, esse véi Não sei Eu parado aqui, isso aí Feito, só feito Mano, blitzito, só no Para comigo Lá embaixo Hum Tomei Volta Lá debaixo, no cap? É, tá aqui Correu 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 atrás da Riot Morri atrás de duas Riot Morri atrás de duas Riot Que loucura Morri atrás de duas Riot, velho Morri atrás de duas Riot, velho Nada a ver Calma, calma, calma Aqui, aqui, ó Que loucura, velho São dois, são dois É, tem um no meu marcado também Tem aqui ruxando já Não, já Colou junto? É, o outro tá aqui, na direita Tá chegando na pedra ainda O outro tá aqui, ó O outro tá aqui, ó Ó Um aqui, chegou na pedra E o outro tá aqui, ó Um aqui, chegou na pedra Caraca Nossa, tem quatro caras aí Tem que ficar demais Tem que ficar demais Ó, calma Ah, cara Tomei muitos tiros Caramba, ó O cara tomou, o cara tomou uma na cara de perto a perto no DHS Nossa, alguém no meio da merda Matei o cara e... Igui no meio de quatro caras Com certeza Vou colocar aí embaixo Uhum Vou rever um lugar Aqui tem uns quatro Quatro ou cinco caras aqui na pedra Tá de boa aí? Calma, hein? Calma, hein? Aqui na minha frente Nossa, moleque Relaxa, pô Logo que eu vou te puxar O PSR é ruim, pelo amor de Deus Nossa, muito cara aqui, velho Amor de Deus, velho Sai logo lá com o Capi agora, lá Eu acho melhor puxar vocês Vocês estão muito longe É Matei o cara daqui, velho Que loucura Ai, não tomei nem essa teca mais, rapaz Daqui eu matei um rapaz aí, mano Que dinato Que loucura Uma balinha Pim Aqui Vai ver se o Palmeira jogou de volta no avião aqui Eu nasci no avião também Ai, sentindo um monte de passombeiro lá em baixo Lá em baixo de bom lugar Vai ser na... Não tem nem aqui de cara, aqui. Nossa, isso aqui em cima. Não vai nem a pena atirar aqui. Só que eu te puxo, pô. Não, tô perto de você. Tô aqui. Oi? Tô entre você. Tem um perto de mim aqui, como safado. Oh, meu Deus. Aí de você, eu matei. Tem vários. Boa, caixão. Matou que tava atirando aqui. É. O de Modern Black, alguma coisa assim. Já tem Rakara e Ruchanimi já. Ah, tem muito cara aí, pô. Daqui pra aí eu não consigo ir, não. Não, pode ficar aí. Tem uns dois, três cães, eu acho. É, isso aí. Vai pegando pra lá mesmo. É. Olha ali, porra. É. Ai, pegou o TP aqui ou o Shiro? Foi eu. É, você vai subir o avião, né? Uhum. Show. Tem que tá, né? Não, o avião tá de boa. Dá, porra. Pode ir ali, ó. Tá tudo pra lá. Aqui, Cashel, ó. Cashel. Toma. 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 É, tem um cara aqui, ó. Tá no morro, na pontinha do morro, aí. Uhum. Já vi, tá comigo, tá comigo. O cara lá, velho. Tomou daqui mesmo, eu nem vi. É, eu parei, eu parei, eu parei porque tava... Mataram ele, mataram ele. Mataram. Eu parei, fiquei parado aqui, por isso que eu morri. O treta tá louco. Pega a TP safe. Agora eu nasci. Já era. Eu acho que não. Ou nasce. Ou nasce. Você vai nascer aqui no avião. O avião. Eu fiquei parado ali pra o cara passar e não escutar meu passo. Acho que ele me matou. Eu acho que o cara... Logou um TP. Logou um sete tela TP. Vai voltar aí no TP. Tem alguém sem grupo ali. É o rei da mídia. Eu já mando o grupo já. Tá fugindo aqui. Financiado não? Tem. Tem uns caras aqui pra baixo de mim, tá? Fez da mídia. Número 2. Segunda fileira. Segunda fileira. Me fugindo que eu tô me cravando na bala já. Amor de Deus. Não, você tá jogando mal, pô. Tá jogando mal. Tá pra frente ali na pedra onde eu não estava, tá? Número 2. Segunda fileira. Não vou mandar. Calma aí. Só... Dando um açougue aqui. Eu passei, ele nem me viu. Cadê, cadê? O mouse não acompanha, véi. Tem cura. Vê se o cara vai consertar meu mouse sem fio, véi. É Alice, baixa só um pouquinho. Ô Tag, eu não tô ouvindo nada não, véi. Não sei se tá... Não, mas é ruim é que não, não. É me atrapalha também. Aham. Mas tá de boa. Tá, eu tô escutando mais a televisão do que eu... Tá, tá pra pedra aqui, tá? Eu espero que tenha que te ensine aí. Tá, tô com a bola já. E ver se eu encontro alguém nesse avião, né? Tem mais dois ali, tem mais dois na pedra, cachorro. Tem mais dois na pedra. Tá vendo o cara, Mazito? É não, PVP tá tudo pra lá, né? Tem PVP na ponte também, mano. Tem mais um na pedra. Dá pra gente vir por trás aqui, por baixo do campo e subir mesmo. Calma, calma, peguei, peguei, calma. Tem mais um na pedra, tá? Vamos só descer, vamos descer, descer aqui, ó. Vem pro mais tranquilo. Sem papo, sem papo. Logou aí? Tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Aham. Tá onde? Tá aqui na minha frente. Peguei. Nossa, deu tempo nem de eu atirar, velho. Tá maluco. Vou pegar esse eletro aqui. O Shiro vai matando, eu vou pegando o loot dele. Eu vou pra, vou sentindo um ponte. E aí os cara que vai morrer vai se enfrentando aqui. É pra trás, pô. Hã? Pra cá, pra frente. É pra trás. O PVP tá pra nossa frente. Não, eu vou pra minha frente. Não, atiraram aqui, pô. Teve tiro aqui, teve tiro aqui, ó. Ali atrás tem vários ali. Ó, logando aqui, logando aqui, cachorro. Aham. Nossa, esse tá fudido, hein? Coitado do cara, velho. Coitado do cara, velho. Coitado desse aí. Mano. Ele tá diguinho de switch, ele vai encostar no matinho desse aí. Já encostou. Ah, mas se esse cara viu a gente, ele não viu não, velho. Ah, deixei ele. Já foi. Já foi. Ele lutinho nessa árvore. Ele morreu por miliodas antes, tá? Os miliodas tá ali pra cima do morro. Ó, o Bico já nasceu, hein? O Bico vai nascer pra cá, ó. Ou lá pra cima do morro. Deixa eu ver o que ele tava. Ele nasceu, porque já tô longe de lá. Tá passando o VSS, mim, de lá, ó. Ah, é os caras. É os caras aí, tá sentindo o... Coitado. É isso, mano. Mais fácil, passa logo, velho. É, eu acho que você não vai conseguir passar, não. É isso aí, gente. Caraca, o Tomás nasceu primeiro que hoje. Não, não. Ele já tinha... Morrido já, faz tempo. É. Ainda desci, mataram o ele. O cara logou com quarenta que tem mores, mano. Na moral, velho. Tá descendo, Matheus. Logou o TP, tá? Logou o TP. Cuidado. Tá procurando alguma coisa. Tá procurando alguma coisa. Tá. Tá procurando alguma coisa. Tá por aqui, ó. Me enxerga. Tem dois, tem dois, Matheus. Tá meio costa. Tem dois lá no avião, já. Boa, matei, Capi. Boa. Me deu esse cara no avião, agora. Uhum. Caramba, que azar. Tô me tindo de lá, já. É. Vai rodando, vai rodando. Vou ir. Vou ir daí de vocês, aí. Debaixo. Ah, ficou. Ele mandou isso aqui, ó. É, aqui pro lado do Capi, aqui pro baixo aqui. Passa aqui no... Tem cara em cima da ponte, eu acho. O quê? Tem cara na ponte. Caramba, servidor tá com muita gente, fi. Tenta, tenta passar. Ó, já tá alguém subir. Ó, os caras tá vindo aqui, ó. Tá vindo por baixo. Onde? Tá com o Rei da Mídia ali, na frente. Quero ver o que... Aqui por baixo. O Capi só se descer lá pro outro lado, eu não vi. Porque por aqui não passou ninguém, não. Ah, que tá lá no loot do Mazeta. Os dois lá eles... Não, tô no meio frente. É, tem outro clã tretando com eles lá. Eu respawnei pra onde que eles estavam indo. Eles começaram a brincar sentindo o... Eles começaram a brincar sentindo o... Tenta dar safe, Mazeta. E volta... Volta a TP. É, dá safe, Mazeta. Ah, deixa eu ver onde é que eu vou na cima dessa vez. Só dei o azar mesmo de responder pra onde eles estavam indo. Boa noite, Tom Fabão. Boa noite, querido. O cara pro Void lá. Ah, tá lá, tá lá. Ele também aqui embaixo do... O John, o John... Esse John não era do clã, não? Não. Eu... Acho que eu arranjo alguém com esse John, velho. O cara na frente... O que é isso? Como é que pode? Aqui, aqui, ó. Os dois. Três. Como que não matou, velho? Fredo! Você errou? Acertei uns três tiros num de verdezinho, mas ele tinha tomado tiro ainda, velho. Que loucura. Tá chegando, tá chegando. Barricada? Ah, tem três caras pra ali, velho. Três caras. Essas barricadas aí. Ah... Volta de pinga aí fica difícil. Não, não marcamos de vez, viado. Aqui tá meio bugado, eu acho, velho. Tem dois, tem dois. Acho que tá meio bugado essa desmarcação. Tem dois. E morreu... Morreu debaixo. Morreu daqui, ó. Morreu lá debaixo do rio. Tomou muito tiro de SVED. Vai tomar duro debaixo, só um pouco mais. Tá ali, ó. Morreu já. Não, tem outro. Não, tem mais um. Ô, zumbisada. Arde de madeira ali, arde de madeira. Venceu. Venceu. É, mas tem um cara mais embaixo. Tem dois caras embaixo de VSS. Tem, tá me atirando. Ó, passou um tiro em mim. Oxi! Esse aqui era player, velho. Deitado aqui na moita. Lá do outro lado do rio, VSS atirando. É. Tomei de lado, do outro lado. Acho que tem mole pega em amigo não, né? Pega. Mata todo mundo. É, tem um cuidado aqui na escada. Pega. É. Pega. 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 Perdeu o crashou. Eu? Crachei? É. Tá craxado. Tá craxado no alto. Eu morri! Morreu? Tá bugado É, parece que você tá vivo aqui É Assim, velho, já tô indo assim Ó, ponte aí, cara Eu vi Me vê certo também Tem Ah, minhas costas, minhas costas Ah, meu Deus Daqui, ó Ah, minhas costas Deixa ele ser longe que eu pego Tem cara no TP? Mataram o cara que matou o Cashel Certo Mata aí, cara, matei Ainda bala Nossa, tem muito cara com o Cashelho aí No olho dele, ó Aqui, ó É pra baixo Vai pra cima Calma, cuidado nas escadas aqui Eu vou ver uma Rita, tá cheio de claymore que eu botei Tô com um Belém Tô com um Belém legal Tô com um Belém legal Tô com um Belém legal É só pra brincar mesmo Tem dois, tem dois comigo Peguei um, tem mais um Tem um outro, o outro foi o primeiro que ele foi Joga, pô, joga Tô subindo Tô subindo, tô subindo Tô subindo Eu não vejo outro Tiger, vai Acabou minha cara Tô olhando a Peloda aqui, não a Peloda Calma, calma, longe Passei a mira e... Ah, nessa daqui não tem ninguém não Deslogou, eu acho Tá ficando deslogado Ele tava parado na Peloda É, então ele deslogou Nossa, eu tô cheio de... Ah, agora se morrer já dá safe E ter feito em cima Melhor coisa Se morrer de novo pra nascer lá pra trás Ah, tá dando... Tá dando reconect no jogo Ah, deu uma travada pra mim também Meus amigos, deu uma travada Alguém bateu no fio aí sem querer Não sei se foi sem querer não Pode ter sido até por querer, viu Uhum Aham Também das costas Dois aqui Desceu, desceu... Esse moleque tá travando um alto Eu acho que ele também é o geô servidor Tá de azinha aqui ó Ó, tá deixando um aqui ó É... Tá vindo pra mim Tá vindo pra mim aí, tá vindo Tá indo pra ti Castilho, tem certeza? Aqui ó, tô na árvore Nessa árvore Nessa árvore aqui Pô, ele desceu, mas tava aqui Todo diazinha Aqui tá linda ali, tá linda ali Ui, filho Aqui Tá me marcando já Tomou Tá suspeito, viu Ele tá perdidão, pai Senão ele ia te me ver Esse aqui tava atrás dele aqui Eu nem o outro aqui falou Ah, ele já tava me mirando Nem esse que mirando Ele falou pra ele Ah, tá sem loot, velho Eu amo Nossa, onde é que eu nasci? Meu Deus Nossa, eu nasci quase na pontinha Tem aqui embaixo Ó Meu Deus, mano Tão adiante, mano Tem cara da ponte, Castilho? Não, não Aqui não tem não Pra baixo Mas tu marcou Só que nem adianta correr nesse cara não, mano Ó, tem um cara ali ó Sei se tá crachado, tá morto O cara joga uns presentes de ping, mano Nem... Tomei Nem adianta pra cagar esse moleque Se ele todo já não tá bom Vai a gente jogar com presente de ping Que servidor dele Eles tão atrás aqui ó Ele manda mensagem lá O que aparece pra mim Ali tá na moita? É... Pra água agora Tá na beiradinha Foga champ Ó, tem que ter cara desse lado aqui ó Desse lado pra lá E aqui também Ó, tem um chegando no meu loot Ah, é bombizinho Tá de AR É... Tá de AR Tô agindo reto aqui Tá em full capi Matei um... O SVT Cadê o assalte? Morreu, morreu Já foi, pê É... O SVT daqui eu matei também Opa Tá aí que move SS ou o quê? Não Tô meio do assalte Ah, tá Tá Tô usando as bandagens Vai vir cara daqui de trás Ó Tem cara por aqui Mataram o cara daqui? Morreu, morreu Matei Só que vai nascer aqui em cima né Sabe né Que cê tá meio doido Vai nascer aqui ó Aqui eu tô sem a... O salte que tu Acabou logo ali não O salte que tu Acabou logo ali não O salte que tu Eu joguei na ponte 4 Acabou de pontinho Mano É porque eu te segui alguém É, eu segui o caprichado Opa Opa Ah, prendeu o tiro de baixo Que isso? Eu não vi esse cara velho Aqui ó Daqui ó Eu não tinha visto ele velho Deu lado Tô falando aqui ó Batei, batei Batei, batei Eu ia mirar num negócio Ah, aqui eu falei Cara lá do outro lado eu ia mirar mano Passa aí Aí já é demais também porra Maluco Já foi já Daqui três tirinhos seguindo o cara velho Pera aqui ó Pera aqui ó Tá na minha frente aqui Se você tiver certo É você Matei Não marca ali ó Não marca Marquei pô Tinha marcado Tá falando? Não marca? Ele marca e marca Não marca não Volta aqui, matei Aí ó A marcação dele aí Aparecendo o... Não, eu não marco não Eu falo o outro ali eu não marco não Esqueço velho Não, não Eu tô falando assim tá É modo de dizer Não marca tu Você marca e já mata Tá ligado? Outra vez Olha esse cara lá Gadassou velho Ele tava virado pra lá Pô Ele virou pra mim e matou Eu... É pra eu ter botado a Riot velho Marca Marca ele Loguei 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 na merda né Nasci do outro lado Fora do... Do normal Esse PVP velho Tinha que matar um carinha que tá aqui Ah, vou pegar tu aqui pra ver se eu posso deslogar? Pode, pode deslogar Pode sim Pega tudo aí Vou ver aí Capitão Uhum Ah Mazito morreu ali em cima Matei um aqui Vem dar peludo 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 Boa h-e Quanto que é isso? O cara toma hse Vem dar peludo Tá aqui O caixão Vem dos caixão Rápis e caixão Vem lá É os caá Tem mais uma Tem mais um Tem mais uma Tá baixo ou sim Tá calma, tá calma Tô indo no Tycho atrás Tá de novo, o martes Tá de novo, o martes Tô pra cá, ó Boa Rapaz, acho que eu acertei um tiro nele ainda, velho Então, eu vou subir Só tão, um loot O seu loot ou o Shiro? Aham Tô indo aí, eu vou aí Matei Matei, irmãozinho Batei outro aqui Eu vi Com um tiro Pegou nele Desceu, tá puxado? Aham, já vi, velho Pegou Pegou O cara tá muito teleportando Viado Não, é outro, é outro da GG Boludo Tá maluco A gente joga com ping alto, pô, aqui Jogava com 200 250 Nunca vi um servidor BR Nosso servidor tem limite de 200 de ping Nunca vi isso na vida Aparece sim, Dom Favão Hoje tá suave Muito obrigado, Bico Muito obrigado, Bico É isso Muito obrigado de coração, irmão Ô, Bico, rapaz Eu vi um raidzinho pra você Você, quando eu enviei Eu enviei umas 40 pessoas Aí, você fechou a live, mano Você tava terminando de fechar a live Mas você nem viu eu enviando Eu matei o Mazito O outro rapazinho que matou o Shiro Eu não vi mais não, tá? Eu não vi mais não, tá? Ele deslogou com o TS dele, eu acho Nossa Salve House Deixa eu ver se tá aqui ainda Me deslogou, não tô vendo aqui Que isso, velho Que loucura Eu tô caçando ele Eu tô caçando ele Não sei se ele deslogou É, pra cá ele não vê que eu tô marcando É Gera pra ter gente na ponte que vai tomar Não, tomar tem que ir Os caras vão subir a ponte e pôr na cidade Não, eu tô de olho aqui já Não entendo Cinco anos e dez meses, hein Você me acompanha? Que isso Quase uma década Que isso Menino bravo Ah não, aí, aí já é lastro Salve GX E aí, vai jogar? Eu matei ali, tava junto com a rua E? Anônimos? Não Não Então, Bico Semana passada, mano Eu enviei umas cinquenta pessoas pra você Dei host pra você, né? Aí quando chegou Você finalizou a live, mano E o caramba Eu não sabia que você tava fechando a live Você tinha te feito umas duas horas de live, mano E o caramba Aí eu... Putz merda, agora danou Mas tudo bem, nada não Próxima vez eu vou mandar de novo Vocês podem falar quando eu tiver falando, tá? Os seus boiolos aqui do clã, tá? Pô Falar não mata o cara não O cara foi isso Achando um safado aqui Meu, eu vou virar as cortes ali em mim Matei Era esse daí que me matou Ah tá Capuchá bem engraçado O cara comigo mata O cara aqui mata Foda Mas eu não tô bem não, mano Eu não tô jogando bem não, mano Nada, 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 velho Meu mouse, eu tô com o mouse O meu mouse tá muito ruim, velho Muito ruim Tamo junto, Vico Queria tá jogando ruim assim É, então Deixa aí Tá doido Ó, tô vendo mais cara desse lado aqui, ó O Capuchá mata o cara e o cara vem me xingar, mano Você xinga, pô Você é tóxico? Não, você matou o cara aí, ele vem me xingar eu Abri nada a boca ainda Pera aqui, ó Ele tá olhando pra mim já Educando os caras Dá uma escada aí, Castiano Não sei se a Clemone já explodiu Não tenho visão Vou até sair daqui Bruxando em mim na pedra Vocês vão tomar daqui, ó Colado na pedra já Não sei o que você falou Tem a pisar nisso aqui, com certeza Mano, eu acho que vai dar ruim Porque é mais de um, velho Tô tomando muito tiro Ó, eu tô vendo um Capuchá Cadê aquele grubinho base? Calma aí Calma aí Calma aí Deu muito ruim Olha o cara da pedra Olha o cara aqui, ó Cara aqui, ó Calma aí Morrei pra outro. Tamo junto, House. Aí sim. Furizeira. Salve, salve. O rapaz perguntou do mouse, eu mutei o Discord pra atrapalhar eles, que eles tão jogando. Mano, o meu mouse, o botão não tá fazendo barulho de atirar e de mirar. E o scroll dele de rodar tá pesado, tá ligado? Ele não me acompanha, mano. Aí eu comprei o mouse sem fio, só que o mouse sem fio tem que um problema. Aí eu tô lascado, jogando com o mouse maior ruim. Tipo, quando eu quero virar assim, ele não vai do jeito que eu quero, entendeu? Aí chegou num ponto que já tem que trocar, né? Ó o cara aqui, velho. Loucura. Pior que os caras... Agora eu tenho que caçar um lugarzinho aqui pra... Ou eu vou morrer, né? Que eu tomei tiro de VSS quando eu matei o cara. Ai, tá passando um cheirinho, velho. Vou desmutar aqui. Tô morrendo na nada não. Tamo junto, Helse. Helse. Voltei, voltei. Tem um comigo? Onde? Na pedra aí? Tá pesado. O mouse tá pesado, velho. Na pedra? Aqui, na marcada. Não vejo. Tô tomando tiro de VSS de outro lugar. Caralho, peraí, peraí, tô marcando o cara, xuxa. Eu não tinha visto você aqui. Olha aí, Cachão, marco. Pavão, Pavão, Pavão. A mesma parte que eu falei nesse negócio da barricada sou eu. Pega o loot aqui, xuxa. É, por favor, quem que eu saiba a barricada na minha frente? Tá pedido, vamos ver. Aí é aulas. Tchau, peguei só os SS tudo aqui, tá? Vou pegar. Mas, gente, você pegou o meu TS aqui? Eu não pego o loot não, mano. Que isso, humilde. Não, mano, eu já sou muito demais pra ficar preocupado em pegar o loot. E aí, você joga de OTS, velho. Vai gostar. Ele tá com problema no PC, pô. Ele tá jogando sem mousepad, as paradas, tudo. É, mano, eu tô em fase de... Ele tá em fase de teste aqui no New Z, pô. Tá tipo, mano, é teste. Não é não, Mazito? É, sim. Testeando todos os bugs. Ah, minha fossa, fase de teste é bom. Fase de coisa, você tá no clã. Ah, mano, eu tô no beta ainda, pô. Relaxa aí. Olha o cara aqui, ó. Aqui, chapa, aqui embaixo. Tá, vou olhar lá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá subindo, tá subindo esse cara aí. Boa. Uma semana antes, eu acho. Não, eu não chamei de iniciante, não, pô. Não, aprendiz. Não, eu não sou de iniciante, não, mano. Eu sou o jogador que tá no beta. Relaxa. Tá, o jogo tá no beta ainda. Ó, cara rushando aqui, cara rushando aqui. Cadê esse cara? Ah, nem ferrei. Só pra aqui, pra clê. Tá vindo atrás, não. Mas aqui nem clê. Nem ferrei, perrei isso aqui, velho. Tô falando, o negócio passa direto. Olha isso. É costume, é costume. Tá com você. Tá com você. Tá com você. 19 e terceira, 19 e terceira. Já era. Ah, já era. Deve sair do grupo aqui, hein. Eu só sei. Não é rápido. Tá os dois no meu botinho, né? Ah, mas não precisa. Satanômona no clã agora. Não, mas mata, fi. Sem GX. GX, não sou bom igual vocês. Você vai tirar e matar o meu botão. Cadê o GX? Você vai jogar hoje? Não. Ah, não. Hoje teve chuva aqui. Muita chuva e tem um caio muito poste. Tem caio muito poste, tá mexendo nos postes. É. Tô com o seu loot, tá? Eu vou te processar se faltar luz aqui. Ô, Void. Tô com o seu loot. Tô com a mãozinha. Tem alguém marcando a ponte aí? Tem o ca... Tô chegando ali. Tem, velho. Mas já tem cara chegando aqui já, pô. Tem cara chegando aqui. Tem cara nessa pedra aqui, ó. É. Pode mandar agora o... Tem cara nessa pedra aqui mesmo. Olha aí. Olha aí. Tem mais? Salinha. Tem mais? Só salinha, só o resto não. Mas você tá alugado? Não. Tá. Ó, tem cara marcando a subida da ponte aqui, ó. Não vai conseguir subir. Tem muito cara ali nas pedras. Ô, Volta aqui, ó. Volta aqui e passa por baixo aqui. Você tá por dentro da cidade, Void? Eu tô aqui da cidade. Ah, tá. Tá, porque eu vi zumbi correr ali pra você tirar alguém seguindo. É isso aí. Tem que ir pra safe, não. Tem que ir pra safe, Zona. Vá dentro de quê? Vai por dentro, vai por dentro. Não pega o que foi na ponte 4, senão já era. É. Eu tô te pegando as corremórias pra botar aqui na escala. Tem que sair daqui, hein. Tem uma safe aqui. Eu não sabia. Vou lá pro outro lado do acidente de 3, é isso. Subi na ponte. Tem um subir na ponte, cara. Subi na ponte. Acho que é um ou dois. Um ou dois. Aham. Toma cá. Vou subir o predinho aqui, ó. Boa. Tem outro no carro aqui, ó. Peguei meu loot aqui. Tá. Alguém morreu aqui, tem PSS. Você viu a PSS. Mas tem mais, pô. Acho que não vai dar. Eu não consegui te dar cover, velho. Suave. Puta que pariu. Não, eu tô só de boa. Você tá pula com a dívida. Eu acho. Ah, velho. Ele me ajudou, hein. Pô. Vai cair, ó. Pesta M você, velho. Qualquer coisa. Aham. Vai puxar. Vem um cara à costa. Muito obrigado, lascou. Pelo sub, irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado de coração, tá? A cabeça da ponte aqui. Deus te abençoe. Você e sua família, irmão. O cara me mata. O cara subiu a escada ou veio com a ponte de trás, hein? Me matou. Subiu pra lidar. É. Isso aí, ô Dom Fabão. 76 anos. Só tem um na ponte. Outro vazou com a GNAF do cap. Tem um de ponte da safe. Tem um aqui, ó. Tem um aqui da... Deitadinho, porque tu não já deslogou. Ah, a rádio deslogou já. Tem mais um ainda. Ainda tem mais um por aqui, hein. O que tu tá no passo? Estou nessa pedra aqui, ó. Morreu, morreu. O carro tá morrendo. Tem um cara longe, hein, porque... Não tem parede isso aqui, não. Abre de cima da rua. Sobe a escada, sobe a escada de ferro aqui. Vai ele. Tem um na ponte, tem um na... Tem um na ponte. Esse cara ele lutava. Tem um na ponte. Tem um na ponte. E no sentido pro lado de vocês, aí. Tem um marcar a ponte em cima, aí, ó. Boa, Tygo. Mais um na ponte. Dois caras na ponte. Indo pro busão, aqui. Caramba, é só tô matando do bem. Puta que pariu. Ele já loitá, já. Tem duas horas, eu vou... Aqui. O caramba, é só atirar. Aqui, o caramba, é só atirar. O caramba, é sim, aqui. Fica. O caramba, o caramba. Tudo pra ir. Aqui, o caramba, é bom. O caramba, é bom. Agora, o caramba, é bom. Não é bom. Eu vou subir Me espera Sariana, eu vou subir junto Oh, fica abrindo Já caí Ele também tá chupendo muito Eu acho que esse daqui tem os mais Eu acho que esse daqui tem os mais Não, não, não é em mim não Matei um rapaz aqui, mas não é em mim não Tem um cara aqui fazendo a cidade desse bebê Mais embaixo, perto do lago Vai lá Vai lá Cabeceira da ponte Cabeceira da ponte As pincelinhas seriam ruim Lá Matei, matei, matei A cara da ponte da ponte A imagem tá top agora, né? Né rapaziada? A imagem tá top agora, né? A imagem tá muito boa Melhorei muito a imagem agora Boa Sariana Boa Sariana Tem dois, tem dois super São três subindo agora São três subindo agora Vão voltar e tudo O capixaba tá subindo, dá pra gente entrar aqui Toma volta pra eles voltar aqui no... Tem eu aqui Mas vamos puxar porque caí em braba aí Vai dar tempo ou não Agora danou, agora deu piso já pulei da fonte é que os caras vão pular através de você se pular é melhor pra gente velho que aí eu pego um aqui o cara tomou um tiro e não morreu não tomou um artigo red shot eu acho que um deles caiu a ponte eu vou até dar uma olhada eu estava lá em baixo o espaço dele já tinha um teste tranquilo aí eu tô suave o espaço dele do grupo Ataque! Que bom da ponte que eles estão No ônibus No ônibus Que rushou, matei Vai se perder na ponte Atira ninguém Atirei, se perder nessa linha Tem mais um na ponte Tem mais um na ponte Mandar que eu voo Sai Mandei Fogou bem na hora Ele ta toda hora marcando Ela capixava lá atrás Muito obrigado pelo futebol, querido Tão rushando Tão rushando O outro ta no ônibus ali O outro ta no ônibus ali Cuidado no prédio aqui do lado Tem muitos zumbis ali embaixo Vai ter passado alguém Vai ter passado alguém já Matei um O outro na ambulância Ta no rioj Ta no rioj Ta no rioj Do seu Tão doido então É ta la ó Sai do rioj Nossa não pega esse como velho Que isso? Relaxa, relaxa Tem só um agora eu acho Não tem dois É a ambulância É a ambulância Olha o daqui Vai 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 Tem mais um ponte hein Calma calma Tem mais um ponte lá na frente Tem mais um ponte aqui No primeiro da ponte Por aqui é a Tenjal Deixa comigo Vou ver se eu mato Cashel invita Pera ai Deixa eu dar um negócio aqui Ah tem que saber o que que tem se enviado Olha lá Será que tem cara chegando em mim aqui? Tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Tá empolgada com o meu No meio da ponte tem Só olhando Ó aqui no começo também tem dois Ahn Esse Aquele eixo ali ó O Eixo tranca rua ali ó É o Rapazinho que era do clã Da antiga Que ele ficou Sem computador O Luqueira Eixo 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 Não acabou Ele é safado Pois tem que passar o discorde pra ele Tem que Salve Iaguinho Nada pô Os caras jogam muito Dei sorte ter matado eles Olha as costas Olha as costas Olha as costas Tem uns quatro ali ó Na perna Olha aonde seria? Pedra da rua Cuidado sem tomar daqui ó Cuidado sem tomar daqui ó Cuidado sem tomar daqui Uhum Vou matar um na faça Quer valer? Aí é God Reclutou Caixa Reclutou Evitou? Não tô achando Não tô achando É um nome esquisitão velho Eu tô vendo ali ó Número 63 Ele não engeu Número 63 Pegar o nick igual o do Taigo Ahn tá Mas agora sim Meu Deus do céu Tá com medo de dar cara Pelo bem Sai estaca na recada Sai Até um super zumbi aqui embaixo Olha eu vi um passando Atrás daquele prédio ali Show Tá indo pra esquerda Tá indo pra esquerda Um ali na frente já Tá porque eu tava passando o grupo Vai Tô dentro da cidade aí Tô dentro da cidade Não, não, não Lá de trás Tem um mago do Taigo aqui Senão ele não vai subir não É não? Tem um cara aqui ó Mais ou menos aqui ó Perto da casa branca lá Perto da casa branca lá É coisa que eu vou dar a volta Eu vou dar a volta lá por trás ali ó Não faz nem dar a volta não Se nasce em cria Não faz nem dar a volta não É melhor ainda Vou dar a volta por aqui ó Pega aí Tem que olhar essa subida daqui Tem muito cara na p... Tem muito cara na p... Tem muito cara na p... Alguém tá precisando de alguma coisa? Não, tá de boa Eu acho Ah, mas Vitor Cadê o poder da SRG, pô? Ele foi de lá De logo a logo Vida, tem muito tipo de acidente aqui Põe, pô As 15 barricadas Tem que estar aí e pega a p... É, mas... Ai... Não por Pera aí, pelo favor Vai subir, vai subir o ponte aqui pra esquerda Direita não tem ninguém Direita tem lá com o Aziz Não, dá o ponte aqui Essa aqui é a ponte, já pega o ponte Não vou ver se ela não pega não Joga por aí, joga a palicada, a R Caramba, dois caras Quase que eu matei um ainda Do nada os caras vieram, do nada os caras apareciam Nem ouvi os caras subindo Eu vi quando eles chegaram na pontinha da escada Tá aqui, ali no prédio do carro É, eu tô indo pra lá Tem um ali em cima pulando ali já Vou fazer diferente, vou passar pro prédio do lado Ah, deixa eu falar, vai Nossa, não pegar esse Eu vou dar a volta aqui Quebraram a minha C6 até Já tem um cara aqui atrás, tem subi com ele aqui atrás Isso mesmo, isso mesmo Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Foi da rua Tá subindo aqui Chegaram Ai, sobe aqui também Peguei também Tô tomando do prédio Tô tomando do prédio, tá Caralho, tem um super zombie aqui Boa A gente tá pra cidade, eles pegam os caras melhor Calma É A trata dos pegadilados aqui Toda aberta os caras Vou passar com vocês aí, porque se eu ficar aqui eu vou Tô tomando Peguei ali lá do prédio Boa Tem mais um Tem mais um nome japonês Vou levar o zumbi pra loja aqui, que ele já me cagou Vai nascer com você, tá Ô, taigo, mas ele vai nascer um cara O rosto que eu zumbi aqui Mas ele não estarbia nada no chão não, mas ele Tá mais, tá mais, tu baixou pra mim Dois caras por mim Deve virar os caras que desceram por mim Calma É Outro comigo Não, 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 não Tenta subir o segredo, deve virar São quatro caras Que isso, quebra o vidro, que loucura Muito cara pra cá Tá lá, ó, tá lá com capa Aqui, ó Passou um, tá aqui embaixo Outro lá atrás Ali tem duas vezes É, não adianta São quatro caras Tô tomando de... Dali da ponte, tá Tô tomando daqui, ó Tô tomando dali, ó Dessa direção Muito cara, pô Tem cara aqui embaixo comigo Ó, tem cara nessa aba aqui, ó Tem cara nessa aba aqui, ó Tem um aqui embaixo da gente Consegue ver? Vai, não Tá barricada mesmo Ó, subiu, puxou aqui Mano, ele pulou da ponte em cima de mim, velho Tentei pegar ainda Boa, cheiro Tem mais cara aí, pô Cuidado Tá subindo, tá subindo o tréssico com você Tá subindo o tréssico com você Sobe, sobe, cheiro Tem aninha na ponte Subindo aqui, hein Sobe aí Ai Mas tá bom Boa, porra Tem aninha Relaxa, pô Relaxa, não acontece Aqui, ó Aqui, ó O cara aqui, ó Paradão Tem um em cima da ponte Bem daqui Um cara vai levar pro mim Matei Boa, relaxa, pô Tem outro Tô tomando tiro também, pô O cara Você tá jogando Newsy só pelo processador? Não, pô Não tem problema nenhum, cara A única coisa que pode acontecer É que o seu processador pode esquentar um pouquinho mais, né Você vai forçar ele mais Só você olhar a temperatura dele, entendeu? Olha a temperatura do processador Mas Se você tiver jogando acima de uns 40, 50 de FPS, tá bom Ou até mais Beleza, Crowley? Sim, Dom, pavão Não vai subir ali, ó Faz parte do jogo Não tem muito o que fazer, não É, você vê que fica alciando, né Às vezes vai pro 80 Aí desce pro 40 Isso é temperatura Olha um pouco a temperatura Você pode dar um Tem cara de lá, hein Tem cara de lá Tem, você pode dar um pau nele Vocês querem deslogar? Eu puxo vocês, velho Não, eu tô aqui, eu tô aqui Porque eu tô mal pra caramba, velho Eu tô mal pra caramba, velho Eu tô mal pra caramba, velho Olha uma sola Marca a melônia aí, Serinho Tem um botão aí embaixo Pode deixar, relaxa Ninguém vai pegar assim Eu no meio da rua aqui, ó Vai me quebrar o da ponte Pra eu falar pra mim Boa Não, eu sou mais tranquilo, velho Jogo de boa Mato Mato Eu tô mal, hein Eu tô mal, hein Eu tô num lugar muito bom Eu tô mal, hein Eu tô mal, hein Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nem... Se inscreva no canal. 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 E aí, tá escutando. Ele tá em cima assim, ele acabou de me dar um tiro. Eu não sei. O cara é tão ruim, velho. Além de ter lá, ainda vem sua faca, que esse mesmo na snap morreu por um. Tô vendo ele, tô vendo ele. Pulou, pulou, pulou. Tá aqui, ó. Tem um em cima da ponte, pulou da ponte também. Ah, muito vai ser assim, meu. Muito vai ser assim. Ó, muito vai ser. Boa, cheiro. Ah, muito vai ser assim, meu. É muito... Pô, pensei que era o carro que era o carro aqui. Não dá, não, mano. E vi que roubo nesse cara, nossa, meu. Me travou lá, cara. Tem um cara deitado por aqui, ó. Por aqui tem um cara deitado. Quando o começo tá por cima da ponte, eu tô aqui, ó. Eu tomei dois tiros de VSS. Me ruxa, não. Batei. Boa. Boa, boa. Já troca de posição, já troca. Pula por trás e remora. Ah, não sei como. Tem cinco cara me mirando. Não, bota a barricada aí. Não passa, não. Por trás é cercada. Não, tô de boa aqui. Se ruxar, corre. Que isso. Joga pra cá, ó. Joga pra esse lado aqui, ó. Não, tá de boa. Tô de boa aqui. Deixa eu buscar. Batei um aqui. Bolo que é. Tá, tá. Os mesmos caras no mesmo lugar ainda em cima da casa. Só que agora eu vou ver o que eu falo. Vou tomar no VSS da ponte. Ah, é sim. Ah, eu comprei mais uns 300 pentes de me chest e... Tá vindo uma coisa assim. Tô chegando, rapaziada. Tô chegando. Tem alguém chegando aqui. Ai, tem um cara perto de mim aqui, ó. Já tá te mirando aí, cara. Ah, com certeza. Dão pra bombar aqui não, mano. Difícil encontrar. Que bala que esse maluco me deu. Difícil. Tem um silenciado lá no prédio lá atrás, mano. Tá me cravando na bala. Ó, tem em cima do prédio. Em cima do prédio do helicóptero. Seu cara aqui ó. Vou morrer. Tá, jogo, jogo. O cara tá telando aqui... ...to cara lá tá funcionando atendendo. Ai, ai, ai. Eu acabei de poder ter nome mesmo, mano. Ae... O cara tá telando! O que é que na ponte do meio tem? Ali tem Tem gente comigo? O prédio do bandido tem Cara lindo Passando tiro Da volta, da volta, da volta Ela vai subir ai Vou ter que pular, vou ter que pular porque eu to sem tapir nos pentes Mas que não tem que pegar pente pivote Faz ele pra cá, faz ele pra cá Eu tenho Que bem? Quase perdi Foi foda Só o alastro né Deixa eu apertar o acelerador Deixa eu salvar uma parada aqui agora Rapaziada, eu vou tá dando Raid pro rapaz aqui Ele faz Live Disco Dá uma olhadinha no jogo ai ó Bem da horinha Beleza rapaziada? Dia de semana eu vou tentar fazer no máximo duas horinhas de live Eu até falei dia de semana, eu vou tentar fazer Até que tá dando pra fazer Ontem eu cheguei muito tarde Beleza família? Espero que vocês tenham gostado da livezinha Foi top, matei muito Agora no finalzinho que eu morri umas 3, 4 vezes Mas isso acontece, faz parte do jogo E é aquela rapaziadinha que eu Que mais gosto de ter lá também Mas é isso rapaziada Amanhã eu tô de volta Lá pra 7 horas 7 e meia Até as 8 Da 7 até as 8 eu tô online Beleza família? Amanhã é meu aniversário Dia 10 Vamos ver que vai dar né Talvez eu chegue até tarde amanhã da oficina Porque é meu aniversário Aí vocês sabem né Mas amanhã eu vou abrir uma livezinha sim Fechou família? Eita, deu algum erro aqui agora Não sei o que deu Amanhã é 77 anos Aí ó, cabelo branquinho Ai ai Muito obrigado rapaziada Quem deu fogo, quem deu sub Muito obrigado de coração Que Deus abençoe vocês E é isso, até amanhã Valeu rapaziada E aí Tchau 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 Obrigado.